Esse é o som da 027, tu Eu tô lá confuso e resolvi queimar uma bomba Pra pensar nas fitas e desestressar É que esse teu jeitinho louco me complica Larga até a vida, pensa em sossegar Difícil foi pra tu compreender E nessas fases brigas são normais Meu jeito de mal é com você As outras coisas não me faltam mais Tentando entender o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim Fazer me cair mais até quando desce devagar Vem jogar pra mim, vai lá pra da vida Entender o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim Pra me maltratar quando desce devagar Vem jogar pra mim, vai lá pra da vida Entender o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim Fazer me cair mais até quando desce devagar pra mim Vem jogar pra mim, vai lá pra da vida Entender o motivo de você agir assim Vem jogar pra mim, vem jogar pra mim, vem jogar pra mim 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 Vem jogar pra mim Vem jogar pra mim Erika, vai se aprender